Agora a gente vai passar para o primeiro painel, tá? Vou passar a palavra agora para o Roberto Paraíso Ramos, que é presidente da Odebrecht Oligais e presidente da Ampxan Rio, que vai moderar um painel com os debatedores, que são o José Mauro Ferreira, que é o diretor comercial da FMC, o Marcelo Mafra, que é o superintendente operacional de segurança da ANP, com o Carlos Assis, que é o parceiro, é o sócio da área de óleo e gás da EY, com o Jorge Mitidieri, que é o vice-presidente executivo da Odebrecht, por favor, e por último com o Carlos Montanha, que é o diretor de Upstream da Shell. Senhores, 50 minutos, um relógio aí... Opa, chegou aí o Mitidieri. Vamos lá, Roberto, a bola é sua. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado, Marcelo, obrigado, Jefferson, pelo convite. Vamos falar sobre a área de subsea. Subsea representa, em termos de custo de desenvolvimento de um campo offshore, representa mais ou menos a mesma coisa que as unidades de produção, mas é literalmente a parte submersa do iceberg, quer dizer, parte pouco visualizada. E, além disso, essa área está sobre uma demanda tecnológica, no caso do Brasil, não só bastante marcante por causa das características dos reservatórios brasileiros, mas também desde o acidente de Macondo, no Golfo do México, crescentemente sobre a ótica das agências reguladoras, em relação à questão da segurança de operação. Nós temos um painel composto por representantes da indústria, começando de lá para cá, o Jorge representando a indústria de serviços, o Zé Mauro representando a indústria de fornecimento, o Marcelo nos dando a visão da agência reguladora, o Carlos Assis nos dando a visão da inteligência da UI, e o Carlos Montanha, finalmente, com a visão de uma empresa, de um operador. Então, vamos começar com o Zé Mauro. Zé Mauro, queria que você, em precisos oito minutos, nos falasse sobre as novas tecnologias do setor de subsí, os potenciais desafios, oportunidades, e a questão da gestão de integridade e dos desafios logísticos da área. Por favor. Bom dia a todos. A indústria, a nossa indústria, ela é extremamente dependente dos operadores. A gente não cria demanda e a gente trabalha por encomenda. Os nossos equipamentos, os equipamentos submarinos, eles têm um tempo de projeto e maturação, de fabricação muito grande, da ordem de dois anos, e a gente, efetivamente, isso requer um planejamento, um investimento muito grande para você poder fornecer esses equipamentos. A pessoa que estava sentada aqui, a Petrobras, tem uma frase que diz que o desafio é a nossa energia da Petrobras. Eu escolhi essa cadeira aqui porque a energia da Petrobras é a nossa demanda. E a pessoa que estava sentada aqui é responsável pela demanda de todos os subsídios. A gente não tem ideia da importância da pessoa que estava sentada aqui. Então, muita coisa que eu vou falar aqui, na verdade, é até um complemento de coisas que ela já falou. Então, a primeira questão em relação à tecnologia, que o subsídio agora apareceu na mídia, e faz-se uma relação na tecnologia, qual é o desafio tecnológico do subsídio. Eu quero dizer para vocês que o pré-sal é um campo que está sendo desenvolvido em águas profundas e há uma pressão e condições de fluido que são similares em outras regiões do mundo. Isso não é um desafio do campo tecnológico do subsídio, e não é um grande desafio para a nossa indústria. A indústria aqui no Brasil já está preparada para fornecer equipamentos submarinos para o pré-sal. Entenda-se sobre si como a interligação entre o poço e a plataforma que vai fazer o processamento do óleo. Então, todos esses equipamentos que estão nesse percurso são considerados como sistemas submarinos, que são, como ela falou, árvores natais, manifolds, linhas e embolicais. Então, primeiro, para quebrar esse paradigma, é que o desafio para nós do subsídio está mais voltado, em relação ao pré-sal e a essa demanda crescente, está mais voltado em você atender essa demanda, em você atender o volume de equipamentos que a Petrobras, no caso, está requerendo, no espaço de tempo que ela está precisando. Então, o volume que antes era X, hoje você está tendo que produzir 4X, 3X, 5X, dependendo do equipamento. Então, o grande desafio está um pouco mais voltado para internamente, investimentos que você tem que fazer na sua planta de produtos, nas suas fábricas, na sua engenharia e, principalmente, no seu processo produtivo. Porque uma coisa é você fazer um... fabricar um equipamento em um quantitativo pequeno, outra coisa é você fazer aquele mesmo equipamento complexo em um quantitativo muito grande. Para vocês terem uma ideia, uma árvore de Natal pode ter mais de 5 mil itens. e a complexidade de você comprar esses itens, de você fabricar esses itens, é muito grande, requer um planejamento muito grande. Quando você faz uma árvore de Natal por mês, a complexidade é uma. Quando você tem que entregar 4, 5 árvores de Natal por mês, você já começa a se aproximar do que acontece hoje na indústria de aviões, na indústria de automotiva. Então, você acaba tendo que buscar nessas indústrias o que eles fazem que a gente poderia adaptar para a nossa indústria. E é isso que a indústria hoje está perseguindo. Como os desafios hoje estão no atendimento à demanda. Então, as oportunidades estão mais voltadas para isso. E isso você tem que expandir para a sua cadeia de produção também. Não adianta você ter a fábrica extremamente moderna, com esse investimento, se mais de 60% dos seus materiais vêm de fornecedores. Então, você também tem que expandir esse conhecimento, a qualificação para os seus fornecedores. Então, isso também é uma outra forma de... é uma outra oportunidade que se cria no mercado. Um outro... atrelado a isso, falando um pouco de conteúdo local também, a indústria submarina começou aqui no Brasil no final dos anos 70. Então, como a própria Cristina falou, a Petrobras desenvolveu essa indústria aqui. Ela conseguiu atrair os principais fornecedores aqui para o Brasil. E aí, há cerca de 40 anos, a nossa indústria tem se amadurecido e criou nossos fornecedores locais. Então, hoje eu diria que a indústria submarina talvez esteja a que esteja mais madura em termos de conteúdo local. Então, muito já se fez para isso. Nós estamos tentando expandir mais em função das demandas, tentar atrair outros fornecedores para o Brasil, mas a gente esbarra alguns problemas, principalmente de imposto. A gente está tentando resolver junto ao governo como é que você cria uma situação mais favorável. Mas, hoje, a gente já consegue atingir percentuais da ordem de 70% ou mais. Falando, finalmente, de tecnologia, conforme eu falei, a indústria não gera demanda. Então, a tecnologia, diferente, por exemplo, de uma Apple que lança o iPhone 3, 4, 5, e aí o público, efetivamente, compra, se a gente projetar uma árvore natal extremamente sofisticada, ninguém vai comprar, porque a demanda não parte do fornecedor. Então, a tecnologia, mais ainda do que a demanda, ela é extremamente dependente do fornecedor, do operador. Primeiro, ele tem um problema para resolver, tem um cenário para aplicar essa tecnologia, e essa tecnologia poder competir com a solução que ele tem hoje. E ele queria investir nisso. Então, se esses quatro fatores não puderem ser atendidos, você acaba matando aqui uma ideia muito importante e que poderia ser uma extrema solução para o futuro. Então, o que a gente tem sentido, a indústria, a ANP criou esse 1% que procura motivar o desenvolvimento tecnológico da indústria do petróleo, mas a gente tem uma expectativa que esse 1% não está sendo totalmente, ou deveria ser mais direcionado para a indústria, para a gente poder efetivamente desenvolver protótipos, desenvolver processos produtivos desses protótipos, desenvolver a engenharia local para essas novas tecnologias e efetivamente ter o equipamento no fundo do mar em operação. E isso gerar uma demanda futura. Sem que isso ocorra, você acaba não criando uma tecnologia conhecida ou comprovada e acaba não entrando nos planos de avaliação técnica e não sendo consideradas nos campos futuros. Então, recentemente, essa semana a ANP colocou para a indústria comentar essas novas regras de tecnologia, da aplicação do 1%. Eu acho que é um momento muito importante para a indústria apresentar seus comentários nesse sentido de como se poderia criar fatores motivadores para os operadores poderem arriscar mais esses investimentos em protótipos e soluções para o futuro. Então, basicamente, é isso aí. Obrigado, Zé. Jorge, a Cristina falou com razão que o Brasil tem a maior frota de pele, esse vez, do mundo. No Brasil, o Brasil tem a maior quantidade, a maior volume de fabricação de umbilicais e de tubos flexíveis também do mundo. Nesse contexto, no contexto que nós acabamos de ouvir, qual é a sua visão da indústria de serviço, de que forma ela pode atender e quais são as lacunas que têm que ser desenvolvidas. Bom dia a todos. Roberto, na realidade, falar sobre pele civil no Brasil é uma realidade. O mercado internacional faz instalações submarinas com uma parcela de flexível muito pequena. No Brasil, hoje, 80% do mercado de flexível do mundo está no Brasil e, portanto, a necessidade de instalação e de serviços de navios e de lançamento de linhas flexíveis é enorme. Não é por isso que... E é exatamente por isso que, recentemente, a Petrobras vem insistindo em fazer vários programas sequenciais na contratação de novos navios de lançamento de linha. Fizeram recentemente, são processos consecutivos, um processo recente na semana passada. O gargalo passa a ser, hoje, quando você olha para a quantidade de navios de lançamento que vão chegar ao mercado nos próximos três anos, diversas empresas que têm no mercado, passa a ser definitivamente gente. É uma dificuldade enorme que acho que o mercado inteiro vai sentir. Nós estamos fazendo isso. Nós temos três navios que chegam alternados ao longo desse ano e, nos próximos dois, três anos, vários navios vão chegar e o gargalo será a gente. Talvez, como suprir a quantidade de pessoas, tanto para operar as embarcações, quanto para fazer os projetos de engenharia necessários para o lançamento, um grande gargalo. Em paralelo, tem as próprias bases que servem para carregar as embarcações e distribuir os dutos flexíveis no seu negócio. Hoje, a gente tem praticamente duas bases fazendo isso, uma base da Tecnip na Bavit e uma base da GE aqui em Niterói. E, certamente, hoje existe um gargalo enorme. A gente sempre se vê uma fila enorme de embarcações na Bavit à espera de carregamento. E isso certamente é um gargalo, isso certamente não passa pelo planejamento da Petrobras hoje, como fazer. E, por isso, ela hoje enxerga a necessidade crescente de bases logísticas de transferência e carregamento de tubos flexíveis. E, no meio do caminho, eu acho que existe a possibilidade de uma quebra de paradigma para que a gente possa utilizar mais, principalmente nos sistemas de coleta, outros sistemas que não flexíveis para fazer. Por exemplo, sistemas como recentemente instalado com as boias que a Sub-C fez e sistemas de torre de riser que são usados na África e outros sistemas utilizando-se tubos rígidos que permitissem criar um desafogo nessa situação de lançamento de linhas a partir de PSVs, que chegarão no mercado. Quer dizer, na realidade, hoje existe um número, até o final do ano, o número 11, parece, não sei se a Cristina confirmou isso aqui, porque eu não estava aqui. Viram 19 embarcações daqui para o final do ano. E, para o final do ano, para o ano que vem, são esperadas mais meia dúzia de embarcações. E, para dormir, 16 outras tantas. Então, haverá um número de 25, 26 embarcações daqui para frente. E será um gargalo para povoar essas embarcações, para ter certeza que as empresas não vão ficar brigando entre si por poucas pessoas que estão disponíveis no mercado, porque o tempo de treinamento é curto daqui para frente. E como fazer para que essas 20 e tantas embarcações não fiquem em filas enormes, esperando a possibilidade de carregar, porque isso certamente impacta no grande planejamento que a Petrobras tem a fazer para fazer. E, pior, a partir de agora, a gente, quer dizer, cada vez mais a gente enxerga as empresas internacionais chegando, as empresas internacionais começam a, quer dizer, cada vez mais requerer instalações submarinas daqui para frente. Isso, certamente, vai criar uma necessidade, um gargalo geral. Nós temos mais duas fábricas de flexíveis, se eu não me engano, ambas no Açú, uma da Tecnip e uma da NKT, que estão em construção e que devem entrar em operação logo. Isso pode ser que seja uma forma de desafogar essa instalação e lançamento de linhas flexíveis. Mas acho que o gargalo, eu hoje encaro o gargalo de pessoas da forma mais séria possível. Nós, na Aldebrecht, estamos fazendo hoje uma mobilização de pessoas para as três embarcações que a gente está colocando e a gente está sentindo na carne a dificuldade que está acontecendo, porque, junto com as embarcações de lançamento de linha, nós temos dezenas de sondas, dezenas de FPSOs, tudo entrando ao mesmo tempo. Isso só tende a piorar, porque, quando a gente vê daqui para frente, o Ana Petrobras fazendo planos de crescimento de produção, isso significa crescimento de unidades de produção, significa, mais ainda, crescimento de instalações, de necessidade de instalações submarinas. Então, um gargalo muito grande de gente e um gargalo muito grande de instalações de flexível que a gente vê que pode acontecer. Obrigado, Jorge. Eu queria passar agora para o caso da CIS, da EY, para ele nos dar uma visão de como está organizada a indústria de subsídio no Brasil e, especialmente, fizesse uma comparação entre os modelos que foram utilizados na Inglaterra e na Noruega. Inglaterra e Noruega, juntos, descobriram o volume de petróleo na década de... final da década de 60 e início da década de 70, que são mais ou menos a dimensão dos recursos encontrados aqui no Brasil. E os dois países adotaram dois padrões de desenvolvimento das suas indústrias completamente diferentes. Um, a meu ver, muito bem sucedido, que foi a Noruega, e um outro não tão bem sucedido como foi a Inglaterra. Então, Carlos, você quer abordar esse assunto, por favor? Claro, claro. Obrigado, Rogar. De fato, a gente tem estudado profundamente como é que foi o comportamento do desenvolvimento na Noruega e na Inglaterra. Acho que isso traz boas lições para que a gente possa estar aplicando aqui. Primeiro fato, em termos de Brasil, nós temos uma indústria de subsídio estruturada, complexa, bastante avançada. Então, nós temos fundamentos bastante fortes para que a gente possa ter um desenvolvimento sustentável ainda maior. Nós temos que anexar uma Noruega. Se nós formos olhar o que a gente tem de volume de produção hoje, com o que é esperado dentro do pré-sal, nós temos que trazer uma Noruega e tudo o que foi o desenvolvimento da Noruega nos últimos 20, 30 anos. Analisando e comparando os modelos da Noruega e da Inglaterra em cima de três pilares, vamos colocar a política industrial e de fomento ao desenvolvimento da educação local. A questão dos aspectos tributários e regulatórios e as questões vinculadas à inovação tecnológica, a gente observa um comportamento diferente em ambas e isso nos traz uma lição para ser aplicada no Brasil. Enquanto que na Noruega todo esse processo de desenvolvimento foi feito em cima de dez pilares básicos, com os drivers para o desenvolvimento da indústria, para a criação de uma indústria competitiva, para a competição. Então, esses drivers foram seguidos de forma consistente ao redor dos anos, de mais de 20, 30 anos, e de forma que um modelo regulatório transparente é relativamente simples, tripartítico, com o governo, a empresa estatal e o agente regulador, num sistema tributário simples, não que fosse um sistema tributário que você tivesse uma carga tributária pequena, na verdade, você tinha uma carga tributária significativa, mas com incentivos bastante significativos também para que isso seja revertido em pesquisa e desenvolvimento. Um ritmo de crescimento, se você observa a curva de produção da Noruega, você vê um crescimento mais lento, mais gradual, porém sustentável. Você não vê grandes picos e vários no crescimento da Noruega. Na medida que você vai para a Inglaterra, na outra ponta, mesmo período, mesma província exploratória, mais ou menos as mesmas quantidades de reservas de produção, a Inglaterra, no início dos anos 70, por estar muito pressionada na necessidade de gerar recursos, de gerar reservas, privilegiou basicamente a velocidade, a antecipação do primeiro óleo, a antecipação para se gerar receitas. E isso fez com que não houvesse uma política industrial de fomento tão consistente como nós observamos na Noruega. Tanto é que, ao final, a Noruega sai com uma indústria competitiva e internacional, de classe internacional, que está alterando aqui. Nós temos players noruegueses extremamente fortes que estão atuando aqui no nosso mercado. E com um grande foco em pesquisa e desenvolvimento, o que também não observou de uma forma tão significativa na Inglaterra. Resultado final, nós saímos com uma indústria sustentável, competitiva, internacional na Noruega, e não observamos isso na Inglaterra. E o que isso nos remete aqui em termos de Brasil? Nós estamos com uma certa dicotomia na implementação do nosso modelo. Na medida que nós temos a inspiração do modelo norueguês, nós temos a estruturação do modelo norueguês, nós temos o wish do modelo norueguês, mas que, de certa forma, nós estamos implementando sobre a pressão do modelo inglês. Quer dizer, nós temos aí pressões para anteciparmos o primeiro óleo, para anteciparmos a reserva, para conseguirmos ter, então, com isso, recursos para financiar o volume imenso de investimentos que estão para vir. Mas o que nos interessa mesmo é, na verdade, o que é a nossa realidade aqui em termos de Brasil e que lições nós podemos aplicar em Brasil e, notadamente, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Eu vejo dois níveis que a gente tem que avaliar. Um primeiro nível, que está num aspecto mais de termos federais, de regulação, o secretário Júlio bem exemplificou alguns gargalhos significativos que nós temos em cima do nosso modelo regulatório, que não privilegia tanto, como foi no caso da Noruega, a competição, sobrecarrega muito a empresa estatal de petróleo. Então, eu acho que existem ajustes que naturalmente serão pensados e que isso vai cascadear para o ambiente de negócios aqui no Rio de Janeiro. Um outro ponto também, como lição aprendida, às questões tributárias. Quer dizer, o fato de ter tido um regime estável, simples, de longo prazo, comparado com a Inglaterra, que fez mais de 15 alterações ali ao redor do ano, ficou um sistema complexo e vamos convir que o nosso sistema tributário não é exatamente simples. Então, eu acho que a gente tem aí uma questão em termos mais estratégicos, a nível federal, para que a gente possa estar colocando. Agora, vamos cair aqui na nossa realidade de fomento do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Eu vejo três grandes pontos, três grandes desafios, e todos ao redor do que nós chamamos, que é um ponto muito importante, da integração da cadeia de valor. Eu acho que isso é um elemento essencial para que essa indústria próxima, na medida que nós vamos incorporar a uma Noruega, termos, ao final de 20, 30 anos, a partir de uma base muito sólida que nós já temos, um resultado semelhante. Eu vejo três pilares dentro dessa questão de integração de cadeia de valor, que estariam no âmbito do Rio de Janeiro e no âmbito do contexto empresarial, independente da questão governamental. Primeiro, a questão do modelo de contratação. O modelo de contratação, que tem prevalecido no mercado, ele está muito orientado a custo, não tão orientado a valor, com uma concentração grande de um player principal fazendo a contratação. Isso gera uma pressão na cadeia de fornecimento como um todo. Algumas empresas têm a capacidade, por ter musculatura, de lidar com isso, mas, quando você vai se adiantando isso na cadeia, você tem a pressão muito grande em relação aos modelos de contratação que têm sido adotados. O segundo ponto, a gente falou muito aqui de previsibilidade de demanda, num nível maior, as rodadas de negociação, etc., mas a gente tem que analisar, olhando a cadeia de fornecimento como um todo, a previsibilidade da demanda é do horizonte que faz sentido a composição daquele fornecedor. Então, uma flutuação de três, de seis meses, de um ano, para um médio fornecedor, para um pequeno fornecedor, é o suficiente para quebrá-lo. As grandes empresas, os grandes fornecedores, as grandes OFS, elas têm musculatura para lidar com as flutuações de demanda. Não digo, a demanda está aí, ela vai acontecer, ela vai se materializar, não há dúvida, mas flutuações dentro desses horizontes de planejamento são muito complicadas quando você vai iniciando na cadeia. As próprias OFS estão sentindo isso, desmobilização de recursos, demissões de pessoas, em cima desses picos e vales que a gente tem na demanda, olhando no horizonte um pouquinho menor. E qual o ponto que a gente pode observar também da Noruega e utilizar, como uma lição aprendida aqui, que pode ajudar nessa questão de integração da cadeia de valor e do fomento de negócios para o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que seria a adoção de arranjos produtivos locais, quer dizer, no sentido de estarmos desenvolvendo um cluster de subsídio que faz todo sentido na cidade do Rio de Janeiro, ou no Estado do Rio de Janeiro, ou Macaé, onde você possa reunir, compartilhando a mesma infraestrutura, a mesma logística, fornecedores dentro da cadeia de diferentes níveis, de tal forma que você gera maior escala, você reduz custos, você integra mais, você tem um ambiente mais colaborativo, existem esforços já bastante significativos em pesquisa e desenvolvimento, sendo feitos de forma notável, pelo SEMPES, pelo Pacto Teológico do Fundão, isso aplicado de forma bastante efetiva dentro desse conceito de subsi, dentro de um arranjo produtivo local, com um cluster voltado para isso, eu acho que é uma oportunidade que a indústria como um todo deve considerar, porque eu acho que vai ser um elemento, um enabler bastante importante para que a gente possa estar criando sustentabilidade e desenvolvendo uma cadeia de fornecedores de classe mundial, que a gente possa, daqui a 20 anos, ter tido os mesmos resultados, o SEMPES, com o que a gente encontrou na Noruega. Muito obrigado, Carlos. Eu queria passar ao Marcelo uma encomenda, não vou falar de conteúdo nacional, Marcelo, eu queria passar para você a encomenda de falar um pouco sobre a questão de como é que a NP vê a questão regulatória em relação às instalações subsi. De novo, sob a ótica do que aconteceu em Macondo e como consequência disso, por exemplo, os chamados blowout preventors, que são os conjuntos de válvula, que se assentam na cabeça de um poço no início da sua perfuração, são hoje, por requisição da NP, testados em todas as suas redundâncias e um BOP tem tripla redundância, ou seja, três formas de assomamento diferentes, são testados a intervalos regulares de tempo. Não me parece, pelo menos até agora, que a mesma filologia esteja sendo aplicada às aves de Natal. Então, como é que você vê a evolução da questão regulatória em relação a isso de uma forma geral? Depois de quase sete anos trabalhando com conteúdo local, o sangue fica fervendo aqui para falar hoje. Mas dá para usar o contexto do painel anterior para fazer uma introdução do que eu vou falar aqui. Na verdade, eu dei esse recado no último ProMimp, na última convenção do ProMimp que teve no final do ano passado, que é a questão de você ter uma discussão sobre o conteúdo tecnológico tão elevada e tão intimamente associada à questão do conteúdo local. Existem segmentos da indústria que já venceram essa barreira aqui no Brasil. O segmento Sub-C é um deles, que tem conteúdo local intimamente associado a conteúdo tecnológico. Isso faz toda a diferença. Ou seja, a gente tem que buscar o conceito do conteúdo local estratégico ao invés do conteúdo local o maior possível, com foco na vocação natural do Brasil, que é o offshore. E aí, para o offshore, a gente vai falar do ramp-up de produção que tem tudo a ver com segurança operacional. O ramp-up de produção significa manter os ativos que estão velhinhos aí, bacia de campos. Como é que cuida disso daí? De olho nos novos ativos que vão chegar para fazer o ramp-up da produção. Então, conteúdo tecnológico, conteúdo local, ramp-up, segurança operacional. Agora ficou bonito. Então, como é que a gente vai cuidar dos ativos antigos com esse desafio de duplicar, colocar mais aí um milhão e meio, dois milhões de barris na produção? Regulação é um caminho. Regulação, tecnologia e gestão. E gestão, a gente cai, volto para a regulamentação da ANP, que exige o sistema de gestão de segurança operacional. Então, na verdade, a gestão é tudo, é a base de tudo que vai ser feito daqui para frente. Como é que a gente vai observar, por exemplo, no desenvolvimento tecnológico, a questão de você ter um monitoramento melhor, mais efetivo, numa zona de nova fronteira, quebra de paradigma, pré-sal, como é que se melhora o teu monitoramento, o teu censureamento, tecnologia, como é que se agrega melhores barreiras de segurança para os seus equipamentos, para as suas operações, tecnologia, gestão, gestão proativa e menos reativa. Como é que você programa a sua operação, a sua parada de produção, como é que você mapeia os seus elementos críticos para você ter exatamente aquela função observada, feita a manutenção, antes de você ter um problema para cuidar. Então, análise de risco, uma análise de risco muito bem orientada para o seu plano, planejamento. Isso é regulação, isso é sistema de gestão de segurança operacional. Então, como é que a gente aprimora procedimentos, práticas, a regulamentação, lições aprendidas, debriefing? O que o blowout do campo de frade mostrou para a gente? Mostrou para a gente o seguinte, olha, a gente precisa observar melhor a gestão de integridade de poço, o projeto de poço. Quais são as barreiras de segurança que estão sendo agregadas nesses equipamentos que estão lá, o BOP, você tem lá uma série de rotinas de manutenção que são feitas antes de você descer o equipamento. quando você desce o equipamento você faz a mesma coisa, quando você muda de fase você faz a mesma coisa e se der problema você puxa tudo, dependendo da degradação do teu objeto, você puxa tudo de volta para fazer manutenção. E aí, como é que a gente vai observar a questão dos manifoldes e da árvore de Natal? Recentemente, a gente teve uma reunião muito importante com uma empresa do segmento, justamente para começar a entender como é que a gente vai dar um foco regulatório nisso. Qual vai ser, dentro da ótica da gestão da segurança operacional, como é que a gente vai tratar isso daí. Então, novos regulamentos virão, a gente tem aí uma agenda regulatória que é pública, está no site da ANP, vem dois novos resoluções até o final do ano, uma para sistema de gestão de integridade de poço, específica para poço, e aí projetos de poço, abandono também do poço, abandono temporário, abandono permanente do poço, ninguém quer aquele poço dando dor de cabeça depois que ele foi abandonado. Uma regulamentação específica para adultos submarinos e aí a gente entra naquela questão do sistema de coleta de produção, está tudo relacionado. Ou seja, você vai pegar qual vai ser a solução que vai ser a solução o projeto vencedor do modelo do pré-sal. Vai ser uma quebra de paradigma? Opa, isso está mapeado no risco? Vai ter um Black Swan? Como é que a gente se antecipa a isso? O cisne negro vai acontecer, mas a gente tem que estar preparado para a resposta. O trabalho é proativo, mas também ele tem que ser reativo. Tem que ter condições de mapear sistemas de gestão que vão atuar caso o incidente ocorra, da melhor maneira possível, daquela que vai causar o menor impacto ao meio ambiente, à saúde humana, à sociedade, sem perdas de vida. Então, a questão dos equipamentos sub-si, ela está no foco da ANP, sim. Ela abre, claro, uma oportunidade gigantesca para quem for pesquisar isso, porque, de novo, são equipamentos de alto valor tecnológico agregado e hoje, naturalmente, isso tudo está vindo de fora. Esse conhecimento está vindo de fora. Se a gente tem um cluster sub-si aqui, se a gente tem os centros de tecnologia na Ilha do Fundão, tem que juntar isso tudo, bota um tempero bacana aí, foco, incentivo, objetivo, muita conversa com a ANP, para a gente entender, não pesar a mão, mas observar aquilo que é necessário. Dentro desse contexto dos equipamentos sub-si, também é importante observar que, às vezes, a gente tem... Vou fazer um paralelo. A gente coloca um antibiótico de largo espectro e, depois, a gente faz a sintonia fina da malha. Então, a questão da avaliação dos projetos de poço hoje, como são feitas, ela dá uma... uma segurada na indústria e a gente está atento a isso, a gente não quer ser gargalo. O regulador, ele não pode ser gargalo, mas ele tem que garantir que aquilo vai acontecer do meu lado, da segurança operacional, de forma segura. A gente quer garantir a vida humana, meio ambiente e o patrimônio. O patrimônio de todo mundo aí. Então, senhores, o meu recado é esse. A segurança operacional está intimamente relacionada à tecnologia. Se tem tecnologia, precisa ter cabeça. Se precisa ter cabeça, vamos prepará-las. Vamos tentar fazer aqui, no Rio de Janeiro, com esse... O Cláudio já falou que a gente está na cara do gol e está mesmo. Agora tem que fazer o gol. O capitão tem que vestir a braçadeira, chutar e fazer o gol. Não pode ficar sentado chorando, não. Então, a Agência Nacional do Petróleo está aberta, ela está... 100% disponível para o diálogo e nós, lá da Segurança Operacional, não vamos deixar de recebê-los para qualquer demanda. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Eu queria passar para o Carlos Montanha, que é representante da Shell. Nós já escutamos a indústria, o regulador e agora vamos escutar o cliente. A Shell está no Brasil há mais de 100 anos e opera há mais de 10 anos os campos de Bijo Pirá e Salaima na Bacia de Campos, que são campos que têm a chamada completação molhada, ou seja, as aves natal estão colocadas no fundo do oceano e não em cima de uma plataforma. Portanto, pode falar sobre a ótica de um cliente e quais são as suas demandas sobre si. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado, R. Negócio, pelo convite. Eu acho que eu começo um pouco pelo fim aqui que o Marcelo falou sobre segurança. Um terço do nosso planeta está fora d'água, dois terços estão dentro d'água e a gente se mete em um ambiente que a gente conhece pouco, que a gente tem muito para aprender e isso é uma coisa que não se faz sozinho. E para a gente poder trazer algum tipo de resultado, não só para o acionista, mas de uma maneira geral para toda a sociedade, a gente precisa fazer isso de uma maneira muito segura. então a responsabilidade que eu tenho certeza de que todas as empresas operadoras têm com qualquer operação sobre si, ela é enorme. Ninguém quer uma condo acontecendo. Não porque vai ficar feio na mídia, é porque são vidas, são pessoas. Então, acho que a responsabilidade que cada um de nós aqui carrega no dia a dia, ela é gigante no sentido de fazer, fazer seguro, fazer bem feito, para que, parafraseando a Petrobras de algum tempo atrás, do poço ao posto, a gente tenha a energia que a gente tanto precisa. É nesse sentido que a Shell trabalha. A Shell, ela é uma empresa que foca a fronteira tecnológica, ela é uma empresa que busca no desafio tecnológico a sua diferenciação e, para isso, a gente segue um conjunto de estratégias, de ações, para que a gente consiga colocar em funcionamento as nossas operações. Nós não fazemos isso sozinhos, nós contamos com grandes parceiros, parceiros como a própria FMC, como o Chilum BG e tantos outros, que têm nos ajudado e muito no desenvolvimento e no cumprimento dos desafios sub-si. Olhando a indústria sub-si brasileira e falando de Rio de Janeiro, para mim, não tenho a menor dúvida de que essa indústria está estabelecida, muito bem estabelecida, é uma indústria de classe internacional e que consegue trazer, agregar um valor local extremamente grande. Eu acho que o grande desafio dessa indústria hoje está no devido mapeamento de alguns gargalos na sua capacidade e em alguns pontos da cadeia de sub-fornecedores de capacitação. Apesar desse esforço todo feito, da presença de várias indústrias aqui no Brasil, ainda existe uma indústria de segundo, de terceiro, talvez até de quarto níveis, que precisa ser mais bem trabalhada, mais bem desenvolvida, no sentido de trazer padrões de excelência que o primeiro nível de fornecedores tem, carrega consigo, porque é exigido pelas operadoras, tanto Shell, quanto Petrobras, quanto Estatói, ou qualquer outra operadora, e que precisa permear como cultura, precisa permear como algo que a gente, ao longo do tempo, no nosso dia a dia, incorporou quando começamos a usar o cinto de segurança no nosso carro. O grande desafio agora é usar o cinto de segurança no banco de trás. e a gente precisa trazer esse nível de fornecedores para essa realidade. Para isso, no caso da Shell, nós temos procurado, junto com grandes fornecedores, praticar, trazer práticas que a gente, normalmente, para nós é dia a dia, mas que para muitas empresas é surpresa. Recentemente, fizemos eventos no Espírito Santo, mês passado, em Minas Gerais, com grupos de empresários, trazendo oportunidades de negócio, mas também trazendo perspectiva de como acessar as operadoras, como trazer valor para as operadoras. Eu queria pegar um gancho que foi tocado aqui várias vezes, de novo, é a questão tecnológica. A fronteira tecnológica, ela não se limita meramente a investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Zé Mauro colocou, e bem colocado, que o cliente é que demanda essa tecnologia. Existe sempre o grupo de cientistas dentro das operadoras, no caso da Shell, espalhado pelo mundo, que fica pensando como fazer mais melhor buscando aquela visão de futuro, lá de 2030, 2050, onde a disponibilidade de energia de petróleo vai ser menor, mas como a gente faz com que essa energia sobreviva, ela seja estendida. A Shell, ela percebe, numa visão de futuro, que existe um trilema. Você precisa gerenciar a questão da energia, você precisa gerenciar a questão da água e você precisa gerenciar a questão dos alimentos. E, quando você traz essa perspectiva de longuíssimo prazo para a realidade de hoje, você vê como você busca trazer sustentabilidade. o foco da Shell hoje é um foco direcionado talvez muito mais para o desenvolvimento de campos voltados à área de gás natural por conta de emissões do que necessariamente petróleo. Obviamente, uma coisa está associada à outra. A indústria sub-si, mais uma vez, é preponderante no desenvolvimento de tecnologias que vão propiciar esse atendimento dessa visão de longo prazo. Então, nós formamos parcerias estratégicas com fornecedores chaves para que essa visão seja compartilhada e a gente possa investir cada vez mais em tecnologias que permitam que essa visão seja alcançada. Acho que foi mencionado também pelo José Mauro a questão da revisão da portaria número 5 de pesquisa e desenvolvimento da aplicação de 1% de participação especial, onde eu quero aqui deixar uma visão, uma mensagem de que, de fato, ela precisa ter uma divisão mais equilibrada para que a gente possa atender todos esses desafios tecnológicos que a gente vai ter, não só na indústria sub-si, mas fora do mundo sub-si também. Então, trazer esse equilíbrio nessa regulamentação é um papel de cada um de nós aqui nas nossas contribuições via a consulta pública que está aí estabelecida e, certamente, eu tenho certeza que a agência vai poder tratar isso de uma maneira equilibrada para que isso se transforme em investimento local, isso, no final do dia, agregue a tecnologia local para o país e que se transforme no desenvolvimento industrial e, não estão falados já, conteúdo local. Eu queria citar um exemplo, só uma referência. Nós falamos de bilhões e bilhões e bilhões nessa indústria. Em 1999, quando o mercado abriu, o investimento total, o capex total na área de EP no Brasil era da ordem de 3 a 5 bilhões de dólares. Acredito que a gente possa ter fechado em 2013 alguma coisa da ordem de 30 a 35 bilhões. Nós estamos falando de multiplicar por 10 em um período de tempo muito curto todo o investimento de capex. Eu tenho certeza que várias empresas duplicaram, triplicaram as suas capacidades, mas nós estamos falando de um mercado que multiplicou por 10. Essa perspectiva mostra o tamanho da oportunidade que também já foi citado aqui várias vezes. e é uma oportunidade muito concentrada no Rio de Janeiro. Então, gostei muito também da brincadeira de que nós estamos com a bola na cara do gol e temos que marcar o gol. Nós não podemos perder a oportunidade. Para não perder a oportunidade, o conjunto de normas, o conjunto de ações, todos os atores envolvidos têm que ter muito claro o seu papel, a sua responsabilidade para que a gente vá na direção correta. Existem interesses individuais, existem interesses que são legítimos, todos eles, tenho certeza, mas eles não podem divergir na sua visão final. Eles têm que convergir, eles têm que trazer a possibilidade de que essa indústria se desenvolva, se localize, se otimize para que esse mundo subsie tão próspero, tão bem desenvolvido que nós temos aqui, possa estar inserido no contexto mundial, como já foi dito aqui pelo meu xaral, Carlos. Se nós nos prepararmos apenas para atender o que nós estamos enxergando localmente, nós corremos um risco muito grande de, num futuro próximo, termos uma indústria sucateada, e, aliás, nós já vimos isso, nós já vimos esse filme num segmento específico da nossa indústria, acho que ninguém quer ver de novo, e a responsabilidade está nas nossas mãos de termos o equilíbrio tributário, de termos o equilíbrio regulatório, de termos o equilíbrio de investimentos, de termos o equilíbrio de rodadas para que a indústria não sofra com o voo da galinha, para que a gente possa, de fato, ter uma previsão de demanda e que a gente possa operar tranquilamente. os desafios de dia a dia, esses vão existir sempre, estão hoje, estarão amanhã, fazem parte, mas eu acho que o direcionamento correto e equilibrado disso tudo é o que vai fazer a gente marcar esse gol. Obrigado. Obrigado, Carlos. Nós temos mais um tempinho? Eu queria passar a bola de novo para o Zé Mauro, para que você fale um pouco com a gente da questão da... Uma questão que a Cristina Pinho tocou, que é o seguinte, de que forma a indústria de fornecimento está preparada para a pós-venda, ou seja, para a prestação de serviços de fornecimento de peças e, eventualmente, de manutenção para os equipamentos instalados. Essa é uma crítica que eu tenho escutado muito das empresas que atuam no setor, da dificuldade que a gente tem de conseguir spare parts, de conseguir servicemen na hora certa, etc. Então, você quer falar um pouco sobre isso? O lado bom da história é que os equipamentos submarinos são projetados para 25 anos. Então, não se espera que ele esteja e tenha manutenção com a frequência. Entretanto, existem componentes nos equipamentos submarinos que são mais sensíveis, que requerem uma certa... uma frequência maior de intervenção. e, muitas vezes, o equipamento é retirado do poço não por compra, por problema do equipamento, mas se o operador vai fazer uma intervenção no poço, se ele vai fazer alguma operação de qualquer tipo de operação dentro do poço, então, o operador aproveita que retirou o equipamento submarino para fazer uma manutenção para praticamente estender a vida do equipamento. Então, nessas condições, hoje, a gente tem a Petrobras deve estar aí com quase mil árvores de Natal instaladas, deve atingir mil, está na faixa dos 900, dos quais, no caso da FMC, tem quase 400 árvores de Natal instaladas. E o pré-sal vai aumentar esse volume ainda mais. O que acontece é que essa indústria tem quase 40 anos, então, vários equipamentos que já estão chegando no seu tempo de serem retirados e no caso da Petrobras, ela está começando a ter um volume grande de retiradas de equipamentos para manutenção. E aí, o que acontece? O equipamento desse, você precisa, você precisa trocar uma peça, você precisa fazer algum tipo de operação, essas peças que você tem que preparar são peças de grande porte e você precisa ir da ordem de 10 meses para você poder ter a peça disponível. Então, de novo, ninguém vai estocar milhões de dólares de peças esperando que um dia o equipamento vai sair, até porque hoje existem, só para vocês terem uma ideia, cerca de 10 gerações de equipamentos submarinos, no mínimo. Você tem diversos tipos de equipamentos que um sobressalente para um sai para o outro. Então, torna-se impossível você estocar sobressalente para toda essa gama de equipamento. Então, o que está se fazendo, qual é a direção que está sendo tomada? A direção que está sendo tomada está se buscando como que a gente consegue fazer com que o equipamento que saia do campo passe o menor tempo possível na manutenção para retornar ao campo. Está se usando o carro, a filosofia chama de pit stop, o carro para no box, está tudo pronto para ele ser, trocar pneu, etc, e voltar para a pista. Então, essa é a filosofia que a gente está trazendo da Noruega, a pessoa mais vindo visitou lá na Noruega, viu como é que isso funciona e, basicamente, como é que isso funciona? Você tem que se planejar com um ano de antecedência, você tem que ter uma previsibilidade do que é que você vai fazer manutenção para nesse você criar uma espécie de um programa de manutenção antecipado para que você possa investir nas peças que realmente você vai precisar investir na capacidade que você vai precisar para processar eventualmente uma usinagem ou uma deposição de clédio, etc. Então, fazendo isso, fazendo com esse planejamento, você consegue atender a manutenção, o volume de manutenção e atender a velocidade. Um outro ponto, um outro ponto que está surgindo, que aí vai de encontro à integridade submarina, é que já existem hoje tecnologias onde você pode introduzir monitoramentos nos equipamentos, principalmente nas partes dos equipamentos que estão suscetíveis à falha. Então, hoje existem sistemas que você, chamados de Condition Performance Monitoring, que é similar ao que se usa na aviação hoje, onde o objetivo é você, é toda vez que você, vou dar um exemplo, todo dia que você aciona uma válvula, um atuador de uma válvula hidráulica, ela tem um comportamento de pressão no abertura e no fechamento. Então, você fica monitorando isso cada vez que você aciona aquela válvula. Quando você detecta que aquele perfil está variando, isso é um indicativo que aquele equipamento pode vir a falhar. Em função disso, você pode programar a manutenção do equipamento. Então, hoje a gente está migrando, vamos dizer assim, para um nível mais tecnológico e também de planejamento, combinando, você planejar aquilo que você precisa tirar com antecedência e também usando recursos tecnológicos de monitoramento de você tentar identificar se o equipamento vai falhar, que é similar ao que tem hoje no carro quando acende a luz e você tem que trocar o óleo. Quer dizer, é tentar trazer, introduzir esse tipo de tecnologia para a indústria submarina. Agora, com o volume do pré-sal, um outro ponto que foi citado aqui são as bases de logística. Então, na Noruega, quem já teve a oportunidade de visitar Bergen, Bergen foi criado, é um cluster de offshore, talvez aqui, assim, a maior competência que a gente tem aqui no Rio de Janeiro seria exatamente criar esse cluster offshore, porque você, criando o cluster offshore, para você receber os equipamentos, para você fazer a manutenção, efetivamente, você vai ter que ter uma cadeia para suportar essa manutenção. Então, de repente, a gente está atirando na fabricação e está esquecendo da manutenção. Macaé é o que é hoje, não porque fabricar equipamento, tudo que está ali é manutenção. Então, quer dizer, não seria o caso de replicar o modelo de Macaé para o Rio de Janeiro? Obrigado, Zé. E com isso, a gente conclui o nosso painel, deixando, entretanto, para o painel que vai nos ceder, que é o painel de automação, uma reflexão interessante, que é de que forma o telemonitoramento dos equipamentos, e principalmente o autodiagnóstico dos equipamentos, pode ajudar a reduzir as paradas de manutenção e, portanto, manter o nível de produção de uma forma mais estável. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao Roberto, ao José Mauro, ao Marcelo, ao Carlos, ao Jorge e ao Carlos Montanha pelo debate, excelente debate, conclusões e insights muito interessantes. Parabéns a todos. Bom, nós temos um break agora, a gente está 20 minutos atrasados. Eu ia propor a vocês o seguinte, fazemos um break um pouquinho mais curto, uns 15, porque os dois temas que vêm em seguida são muito, muito interessantes. Então, sugeriria que a gente voltasse agora, são 11h25, que a gente voltasse aqui às 11h40. Está bom? Muito obrigado, tenha uma boa parada. Obrigado. 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 Obrigado.